Olá pessoas, tudo bem? Sabem o que é que me apetecia mesmo mesmo fazer agora? Tocar viola. Mas não, não, porque tenho que apresentar notícias, porque suas excelências querem saber o que é que se passa no mundo e tal. Logo agora é que eu estava a tocar tão bem? Vá, vamos então às notícias da semana. Nas notícias regionais, KO, um jogo de combate com veículos feito nos Açores, venceu a 4ª edição dos prémios Playstation Talent. O jogo está a ser desenvolvido pelo estúdio Red Cat Pick e quando estiver pronto vai estar disponível para mais de 90 milhões de jogadores em todo o mundo. Eu, invejoso, comecei. Quando soube disso, comecei logo a desenvolver o meu próprio videojogo. Senhores da Playstation, se estiverem ainda é isso, que posto que estão. Vejam lá a ideia. Um jogo onde o boneco é super sexy e luta contra, contra... Ananáses assassinos e vacas loucas. Hein? Hein? Liguem-me. A Força Aérea resgateu duas pessoas numa ravina no Pico da Vara, em São Miguel. Os dois homens estavam perdidos há várias horas numa área de densa vegetação onde os meios de socorro terrestres não conseguiam chegar. O salvamento dramático tornou-se viral nas redes sociais, com milhares de partilhas, tendo sido apenas ultrapassado por o clipe de um gato com ar maluco e por um videoclipe aleator de mulheres à abana ao rabo. Enfim, coisas importantes. Os homens resgatados já disseram que, apesar deste acontecimento desagradável, gostaram muito de visitar os Açores e estão com muita vontade de cá voltar para tentar subir a montanha do Pico. Sozinhos. Às 3 da manhã. O governo dos Açores mantém o controle aos voos com origem em países terceiros, para evitar riscos fitossanitários. Eu não sei se isso é importante ou não, mas eu queria muito dizer a palavra fitossanitários. Por isso... Nas notícias nacionais, Lisboa vai receber as Jornadas Mundiais da Juventude em 2022. As Jornadas Mundiais da Juventude é como se fosse tipo uma aula de catequese grande para caramba e Lisboa foi escolhida para acolher o evento, que recebe milhares e milhares e milhares de jovens. Os jovens em si ficaram muito entusiasmados com a notícia, porque, enfim, a maior parte deles já ouvi falar de Lisboa, porque agora a Madonna vive cá. Todavia, eu acho que eles vão ficar um bocadinho desiludidos quando perceberem que a Virgem da música da Madonna, Like a Virgin, é um bocadinho diferente da Virgem que eles conhecem. Para concluir, nas notícias internacionais, um grupo que acredita que a Terra é plana, está a organizar um cruzeiro para ir até aquilo que eles acham que é a borda do planeta. O grupo acredita que o planeta não é redondo, mas sim um disco plana, em que o Polo Norte está no centro e a Antártida marca os limites. Esta é a única vez na minha vida em que eu desejava mesmo que eles tivessem razão e que o planeta fosse mesmo plano e que o navio, quando chegasse lá à borda, se esquecesse de travar. Só te dizer que não se perdia muita coisa. Só te dizer, não é? Só te dizer, pronto. E agora, os links interessantes da semana. E hoje, tenho para vocês um vídeo muito esclarecedor com a verdade sobre a relação entre videojogos e violência. Também, uma mixórdia de temáticas, onde Ricardo Luís Pereira fala de reportagens sobre o free e um vídeo impressionante de um miúdo a tocar ukulele. Vale mesmo a pena ver. Partilho ainda o vídeo completo do resgate da força aérea de que falámos há pouco e, finalmente, o videoclipe novo da banda michaelense, Morbid Death. Para verem isso, tudo que acabei de apresentar, vão a este site e estão lá os links todos. E é isso. Posso ir tocar o viola agora, posso? Ah, brigadense, hein? Vá, para o fim de semana. Tchau. 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 Tchau.